Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante no rio Eu canto pra Deus proteger-te Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante no rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí O Havaí Seja aqui O que tu sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma essa canção como um beijo Tensão flutuante no rio Tensão flutuante no rio O Havaí O Havaí Seja aqui O que tu sonhares O que tu sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma essa canção como um beijo Como um beijo Tensão flutuante no rio Obrigado.